No décimo lugar eu vou comprar um taco Salve, salve galera do canal, boa noite Quem fala é Paulo Rodrigo, na Paraná Do canal Amigos da Sinuca, galera Estamos aí juntos, na terceira partida Canhoto vs. Vinicius 2x0 Canhoto Esse Canhoto tá terrível hoje, hein pessoal Tá matando tudo que parece na frente, pessoal Canhoto mata as impas Vinicius mata as pá Terceira partida Canhoto vs. Vinicius Vinicius vs. Canhoto Já tratou de adubar ali o treze, hein pessoal Quinze colado aqui Jogasse, hein galera Canhoto 2x0 no Vinicius Canhoto já adubou ali a treze Quinze colado E daqui a pouquinho, pessoal Colado que esse jogo tem Willian vs. Juca, pessoal Jogasse, hein Daqui a pouquinho, hein Salve, salve Genivaldo Seu pai já ganhou duas, hein Genivaldo Seu pai tá terrível hoje, hein Canhoto que vai subindo na pontuação, hein galera Canhoto tava com doze Ganhou duas Foi pra quatorze pontos, hein pessoal Quinze colado aqui em cima Jogasse, hein galera Acompanha aí Estamos na terceira partida Dois a zero Canhoto Vinicius agora mata as pá Canhoto mata as zinpa Canhoto já tá ali com treze adubado E o quinze aqui colado E o Vinicius tá com quatro bolas Pá ainda, hein pessoal E daqui a pouquinho Já já colado que essa partida tem Willian vs. Juca, pessoal E lembrando, galera Hoje tem clássico da vila, hein Tem Arapiraca vs. Paulo, pessoal Paulo vs. Arapiraca Ainda hoje, galera Vamos acompanhar aí, galera O Vinicius agora não conseguiu matar Mas acabou ali pregando o Canhoto, hein pessoal O Canhoto já ganhou duas partidas O Canhoto tá nas zinpa O Vinicius nas pá O Vinicius agora deu um prego ali no Canhoto O Canhoto estuda Lembrando, pessoal Que é castigo simples Sempre sai a menor bola O Canhoto quase conseguiu sair ali, pessoal Vai pagar ali o dois Tá dois a zero pro outro O Vinicius vai analisar a jogada O Vinicius forçou ali a jogada E deu mais um prego no Canhoto, hein pessoal O Canhoto que tá jogando muito bem hoje E agora saiu matando Esse Canhoto tá terrível hoje, rapaz Nenhum prego tá segurando ele, hein Já vai sair com 15, galera E quase que matou no meio, hein pessoal Dois a zero o Canhoto E quase que matou o 15, hein pessoal É, meu O Soti tá saindo bem dos pregos, hein O Vinicius deu uns pregos no meio aqui O meio tá saindo bem dos pregos O Canhoto tá ficando adaptado aos pregos Se adaptou ao jogo, hein Jogou aqui o 15 na manha Praticamente adubou o 15 Agora vai forçar o Vinicius trabalhar, hein pessoal Lembrando que tá dois a zero Do Canhoto O Vinicius tem que jogar muito agora O Vinicius matou ali descolando Para o Coupinho jogou banha Versus Vagni Três a zero o Vagni Não vou falar da lambreta Que o banha tomou Porque tá no YouTube, hein galera Se quiser acompanhar O Canhoto agora descaiu Descapei de outro Mas o 15 tá adubado, hein pessoal Tá dois a zero o Canhoto Dois a zero o Canhoto Quinze adubado O Vinicius tem um doze descolado É pessoal Dois a zero pro Canhoto O Vinicius precisa se recuperar, pessoal Eu nem vou falar que teve lambreta no campeonato Até porque eu vi que tá no YouTube Quem quiser ver como é que tudo isso aconteceu Pessoal O certo é que esse Vagni é um cavalo Atropelou o Banha hoje O Banha não se achou na mesa E o Vagni quase que deu dois lambretos, hein pessoal E agora joga Canhoto versus Vinicius Dois a zero o Canhoto, hein pessoal O Canhoto já tá no quinze Praticamente adubado, hein galera Olha lá Canhoto O Mi tá falando que ele que ensinou Você joga a sinuca, hein Canhoto O Mi tá falando que ele que ensinou Você joga a sinuca, hein O Canhoto agora tem a chance De matar o quinze e fazer três a zero, hein pessoal Vamos acompanhar aí O Canhoto faz três a zero no Vinicius, pessoal Três Canhoto, zero Vinicius, hein pessoal Vamos agora pra segunda dupla Vai agora o Willian versus Lucas, hein galera O Willian versus Lucas Já já, pessoal E vou sair do vídeo Mas já volto, pessoal Vamos ficar longos Acompanha a gente aí, ok 耳 Mãe Mãe 經 Mãe 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 Obrigado.